Bem, boa noite a todos, eu queria agradecer a todo o pessoal aí do curso de especialização e agradecer a oportunidade de estar conversando aí com vocês. Queria começar assim rapidamente com alguns acordos, alguma coisa que a gente pudesse combinar, tipo assim, eu vou fazer então três módulos e depois eu deixo em aberto as questões e vocês podem estar me inscrevendo, eu acho que os tutores podem estar mediando isso e no futuro a gente pode estar fazendo alguns skypes ou posso gravar algumas coisas e encaminhar para vocês, ok? Então eu gostaria de começar, acho que o primeiro módulo, tratando justamente dessa temática geral, quer dizer, nós estamos no processo de um curso de especialização em filosofia que vocês chamam aí de filosofia e psicanálise e há também a vertente que me nomeia como filosofia da psicanálise, que eu tenho até mais simpatia. Então veja, me foi informado que é um material que inclusive já foi utilizado numa especialização anterior que eu ministrei, esse material chamava-se Paixões e Psicanálise, eu imagino que vocês vão dispor desse material, se não tiver a disposição eu o tenho em PDF e hoje eu posso mandar para vocês também. Então eu queria falar aqui alguma coisa que ajudasse a entender do que se trata desse trabalho que nós chamamos de filosofia da psicanálise e depois eu ia, ao longo dos módulos, não fazer uma leitura exatamente desse material com vocês e isso vocês vão poder fazer individualmente ou em grupo. Mas uma explanação sobre isso, quer dizer, trabalhar aqui um jeito de ajudar vocês na leitura desse material, porque ele é muito sintético e talvez resumido, enfim. Essa coragem de se ocupar da filosofia da psicanálise, eu acho que merece esclarecimento. Quando se fala disso, o que a gente está falando é da recepção que a filosofia fez da psicanálise, de uma ciência. A filosofia acolhe e acolheu de muitas maneiras, de maneiras diversas, o pensamento de Freud e por isso mesmo eles precisam ser minimamente e distinguidos, vamos dizer assim. Nós tivemos essa recepção no mundo todo, o século passado foi um século dedicado a Freud, na Europa de uma maneira absurda, com interpretações filosóficas, usos de toda forma do pensamento de Freud, a obra dele, e no Brasil de uma maneira muito especial, muito particular. Quer dizer, o Brasil tem aí já, vamos dizer, hoje coisa de 40 anos, para arredondar, dessa recepção do pensamento de Freud. Há um livro que se chama Freud no Brasil, organizado pelo Leopoldo e pelo Richard Schmank, que mostra, que traz uma mostragem dos cinco principais, dos cinco primeiros filósofos que receberam o Freud no Brasil, que se ocuparam dele. Então vocês podem ler lá, uma síntese do trabalho de cada um deles, mas eu gostaria de registrar a minha filiação. Eu tive formação teórica a partir de um desses cinco, que foi o Luiz Roberto Mozani. Mozani criou uma epistemologia da psicanálise e criou também o que depois ele chamou de uma leitura, um método de leitura psicanalítica da obra de Freud. Então, rapidamente, eu queria mostrar isso para vocês, do que se trata isso. Até para que vocês possam entender o material que eu escrevi, se forem buscar na internet, ou seja, a gente trocar materiais, outros pesquisas que eu fiz, que eu desenvolvi, publiquei, para que vocês entendam aonde que eu me ensino, a concepção de filosofia da psicanálise que eu tenho. Então eu gostaria de começar mostrando um texto clássico que no Brasil orienta as pesquisas nessa epistemologia de Mozani, que se chama Freud, o movimento de um pensamento. Esse referencial tem, vamos dizer assim, um suporte teórico que começa lá nos anos 70. Então quem organizou, vamos dizer assim, quem deu as bases teóricas para essa epistemologia foi um professor francês que trabalhava, ao mesmo tempo, numa universidade no interior da França e também na Universidade de São Paulo, fazendo convênios com o ICAMP, etc., chamado Gerard Lebrun. Esse sujeito publicou, eu posso depois passar para vocês, um artigo numa revista, um artigo que fundou uma revista que se chama Manuscrito, uma revista da Unicamp, e nessa revista foi publicado o primeiro artigo dele, não sei se vocês conseguem ver aí, se chamava a ideia de epistemologia. Eu tenho aqui a versão original, francês, de 1977, e depois uma versão traduzida, que foi publicada agora em 2006, uma coisa assim. Isso é importante para entender o ponto que se trabalha com a obra de Freud. Os primeiros pressupostos dessa epistemologia eram justamente a concepção de que o modelo reinante na época, na Europa, o que era o estruturalismo, que se ocupava de obras filosóficas, ele poderia, então, ser, vamos dizer, criticado, ele poderia avançar no sentido de não se dedicar exclusivamente a filósofos. Por quê? Veja bem, o método que foi desenvolvido aqui no Brasil, na Unicamp, em especial, pelo Mozani, ele se aplica à ciência, ele se aplica à filosofia, ele se aplica à ciência, no caso, psicanálise, e se aplica às artes, à literatura. Enfim, é um método, é um modo de ler, uma obra que pode se aplicar às diferentes criações humanas. Então, nesse sentido, a filosofia se autoriza de se ocupar de Freud justamente como Lebron define, como um texto, então, ao contrário do que muita gente advoga por aí, a filosofia da psicanálise não precisa se ocupar das questões clínicas, das questões pessoais de Freud, de biografias, de aspectos, casos clínicos, de técnicas de cura, do próprio desenvolvimento da psicanálise enquanto hipoterapia e outras consequências, mas tratar Freud como um texto. Então, rapidamente, vocês vão ver que no Brasil, assim como eu, tem muita gente fazendo isso, quer dizer, trabalhando o texto de Freud como... Desculpa, trabalhando a obra de Freud como um texto. Bom, o que é que tem de novo, de criação, a partir do Lebron, o que é que o Monsani cria de novo? Ele cria uma maneira de superar o estruturalismo que tinha como ponto de vista eleger, que, na história da filosofia, o filósofo representante, vamos dizer, de uma escola, de um período, escolher a sua obra principal e tirar dali o que fosse a essência do pensamento daquele filósofo. Bom, vocês conseguiram ler o título do livro do Monsani, chama-se O Movimento de um Pensamento. Exatamente isso que o Monsani faz. Ele troca a ideia de uma obra principal pela consideração da obra no seu total. Quando eu falo disso, eu costumo lembrar que, no português, nós não temos essa distinção. Então, a gente chama a obra, tanto uma obra, um livro, como todos os livros de um autor. Os franceses são mais rigorosos nisso. Eles chamam de ouvragem um livro, um trabalho. E de oeuvre, todo o conjunto. Então, justamente o que o Monsani propõe é isso, que se trate o Freud como um autor de uma obra e que precisa ser lido no seu conjunto. Por isso, a ideia de um movimento de um pensamento. E essa recomendação é uma recomendação do Lebran, que está lá nos fundamentos do Lebran, que o Lebran chama de investigação filológica. É isso, é acompanhar a construção, por isso que ele diz o movimento, da psicanálise em cada andamento, quer dizer, em cada tomada, em cada reconsideração, em cada ampliação, em cada abandono, em cada acréscimo. Quer dizer, todo o tratamento que o Freud vai dando para a construção da psicanálise, que ele mesmo chama de especulativa o tempo todo, é disso que se ocupa. Quer dizer, não se trata, então, de distinguir o que é o pensamento de Freud, qual a obra mais importante ou o que ele quer dizer sobre isso ou sobre aquilo. Na verdade, trata-se de acompanhar todas as experimentações que o Freud fez, teóricas que o Freud fez ao longo da sua carreira. Foram 51 anos de teorização. Então, percebe que é muito diferente essa concepção da que você vai encontrar aí quando você vê gente falando da inauguração da psicanálise, da interpretação dos sonhos, outro jargão muito frequente, a virada de 1920 com a pulsão de morte. Quer dizer, na leitura de Monsani não existe essas cisões, esses momentos apartados um do outro. Justamente o que o Monsani propõe é uma leitura onde a continuidade e as novidades, as rupturas, quer dizer, todo o movimento de construção do Freud vai aparecer aí. Isso chama-se, então, a leitura filológica. Foi assim que Lebrano chamou. Por isso nós fazemos questão de dizer que o que a gente faz em filosofia é o que a gente está fazendo, então, tomando a psicanálise como um texto, é quase como chamar assim uma metalinguagem, ou é um discurso segundo, como o Lebrano chama, que o filósofo faz sobre um texto que é o texto de Freud. E a segunda recomendação, para terminar essa consideração, que o Lebrano faz, é que deve-se fazer também, ao lado da filologia, quer dizer, ao lado desse acompanhamento dos conceitos, deve-se fazer também um estudo, vamos dizer assim, do lugar que o Freud ocupou na história da ciência, ou, se quiser, na história da filosofia. Ou seja, aí ele tem uma inspiração de Thomas Kuhn, com a publicação nos anos 70, da estrutura das revoluções científicas, onde justamente surge essa ideia de que cada discurso, cada ciência, cada texto novo, cada cientista novo, traz algo que ele chama, me parece até de uma maneira exagerada, de autóctone. Quer dizer, o que tem de novo? O que é a emergência da psicanálise? Traz o quê? Dentro da história, por exemplo, da psicologia. Então, uma segunda preocupação é isso, é entender justamente o que significa, ou o que significou, o advento de Freud na história da psicologia, por exemplo, com a sua teoria, que ele chamava de psicologia profunda, por exemplo. Então, a análise completa que alguém poderia fazer, segundo essa psicologia, seria essa, de situar Freud como um discurso singular, com o que ele tem de próprio, as significações que ele trouxe para a história da psicologia, e mostrar também, no interior da sua obra, como que evoluiu esse conceito. E quem está, vamos dizer, em consonância com esse ponto de vista, para com essa ideia de segmentar a obra, de dizer que há períodos, que há Freud diferentes, que há muitas tentativas, vamos dizer, abandonadas, há recomeços, há finais de períodos. Essa segmentação, então, ela deve ser abandonada em nome de acompanhar o seu movimento. Bom, eu acho que, isso, a gente perdeu um pouco de tempo com essa explanação, mas se vocês se compenetrarem bem disso, vocês vão entender, inclusive, o meu material, e vão entender, inclusive, a diferença, talvez dê para entender o que outros professores que vão falar, vão estar aí se apresentando para vocês, como que eles consideram a sua, como que eles, como eles desenvolvem ou a sua recepção de Freud, percebe? Porque há muitas outras diferentes, além dessa que eu mencionei aqui, que é a epistemologia de Monsenho. Então, eu acho que agora, ainda para sinalizar esse módulo, a gente tem coisa de uns 10 minutos, e eu gostaria de ler algumas coisas, mostrar aqui para vocês, a apresentação desse material, aqui do livro que foi publicado na primeira edição, eu me proponho a ler algumas coisas e comentar, para a gente depois entrar nos módulos de outra forma. Então, veja, eu já disse para vocês que eu procuro fazer esse trabalho, então, de leitura interna do movimento dos conceitos de Freud e procuro localizá-lo também na história da filosofia. Então, já na apresentação, eu destaco o seguinte, que Freud relacionou, o quanto, Freud relacionou o funcionamento psíquico ao mecanismo do prazer. E isso precisa ser esclarecido, qual o sentido, veja, é esclarecendo esse conceito do mecanismo do prazer, o estatuto do prazer na obra de Freud, que a gente vai conseguir entender o que ele significou de novo na história, vamos dizer, da filosofia ou na história da psicologia. Freud atribuiu, então, esse mecanismo do prazer como proposta inclinação para a fulgurador, em outras palavras, para atingir a meta de evitar o desprazer. Ou seja, isso é um mecanismo clássico da história da filosofia moderna. Nós vamos ver isso depois, no arranjo que eu vou mostrar para vocês, nos módulos seguintes, o quanto isso já estava relacionado com a filosofia moderna e com Thomas Hobbes, especialmente, como Hobbes também pensa o homem nesse sentido, de fuga do desprazer. o Freud começa ou passa ao longo de sua obra, especialmente o projeto de psicologia científica, por uma consideração, vamos dizer, de uma mecânica de estímulos. Então, veja, Freud não é por outro motivo que, em muitos momentos, ele chama a psicanálise de ciência natural. Isso dá muita polêmica e é preciso distinguir, até porque a gente nunca sabe o que está falando exatamente quando se fala em ciência e tampouco quando se fala em ciência natural. Quer dizer, talvez, quando ele assume que está fazendo ciência natural, ele está trazendo esse background da filosofia moderna que é justamente de pensar o homem fundado nos estímulos. Quer dizer, o Freud tem aí uma origem mecanicista, vamos dizer assim, cuja tese básica é forças em movimento, massas em movimento, em conflito. Quer dizer, é o choque de estímulos que passa a ser a fonte de explicação de tudo. Então, você vai ter isso já como pressuposto da modernidade, do monismo, do empirismo moderno, que Freud não podia ser diferente. Na minha perspectivação histórica, Freud é um pensador moderno. Há, depois, iniciativas de trazê-lo para o século 21, o fim de 21, coisa assim, mas é preciso lembrar que Freud nasceu, se formou, estudou no século 19. em movimento. Então, ciência natural tem esse sentido de trabalhar com estímulos, tem o sentido de modelo especulativo, que é uma herança kantiana, quer dizer, o Freud o tempo todo está fazendo o que fazem, o que ele diz, que a física faz, que outras ciências importantes, naturais, faziam, que é especular, com seus conceitos fundamentais, com suas ficções heurísticas, como Kant chamava. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido e ver como é que esse discurso natural, esse discurso de estímulos, ao mesmo tempo estava vinculado com a teoria das paixões. você não consegue explicar o homem, quer dizer, responder essa pergunta fundamentalmente moderna, o que é o homem, que a filosofia moderna se propôs, você não consegue sem a articulação, sem articular estímulos, compaixões, quer dizer, justamente é isso que o Freud muitas vezes apontava, que havia uma, vamos dizer, uma passagem mal explicada entre o físico e o psíquico, vamos dizer, esse dualismo interno, dentro do materialismo, você tem esse dualismo de explicar como é que no mundo dos estímulos você qualifica esses estímulos, como prazerosos, desejos, aversões, amor e ódio, como é que esses estímulos ganham essas qualidades e como é que isso vai sendo trabalhado. Então, é preciso investigar o que justifica o Freud aparecer, ou seja, já nas últimas décadas do século XIX e entrando no século XX, falando que o homem pode ser pensado, a resposta sobre o que é o homem pode ser dada a partir de um princípio, veja que o princípio já é uma maneira moderna de pensar, não é uma maneira contemporânea, e de um princípio que é o princípio do prazer, porque o livro tenta explicar isso, esse material aqui, como é que o prazer pode ser convocado para explicar o homem em um dado momento, porque não outra paixão, enfim, é preciso ter esse olhar histórico para entender como é que o prazer ganhou condições de se tornar uma paixão que ocupa o lugar de princípio, isso seria impensado em outros períodos da história da humanidade. Então, vamos dizer assim, a mostrar é isso, que a modernidade começa, vamos dizer assim, pautada no amor, tudo aquilo que fundava o homem era o amor, isso vamos dizer lá no começo da modernidade, cujo expoente seria o padre Malebranche, na filosofia francesa, e que então que justificava isso, quer dizer, o homem é movido, toda a ação do homem é movida por amor, depois esse amor a Deus, isso gera um desejo por ele e um prazer, um prazer de ter encontrado Deus. Aí nós vamos entrando no século XVII, encontramos Thomas Hobbes dizendo justamente a partir então desse, aí você tem um Freud já mais, ou seja, preparando um Freud, o fundo teórico por um Freud, que é o mecanicismo, que é a ideia de estímulos e que é a ideia de desejo. No próximo módulo eu quero trabalhar fundamentalmente como foi construída essa ideia de desejo, porque é justamente desejo com relação a um objeto e o estatuto desse desejo, quer dizer, o que move o homem passa a ser o desejo. Então o homem tem desejo por objetos, encontrando esses objetos ele tem prazer e tendo prazer ele ama esses objetos e vamos colocar pessoas contundizando esses objetos. Bom, isso foi com Hobbes e o estatuto do desejo ali a gente vai ter que olhar com bastante carinho para o próximo módulo. Bom, por fim, aí no século XVIII nós vamos encontrar já uma perspectiva filosófica que já não é tanto voltada para os estímulos mas para a sensibilidade. Então nós vamos encontrar em Etienne Kondiak dentro de uma escola que não é mais o empirismo inglês mas é o chamado materialismo francês justamente essa reposição da paixão equivalente à de Hobbes. Quer dizer, ele repõe a hierarquia das paixões dizendo que o que põe o homem em funcionamento o que põe inclusive o que dá constituição ao psiquismo a sofisticação o psiquismo e a sofisticação da sensibilidade vai ser o prazer. Então, a partir desse momento da obra de Etienne Kondiak que desde aí ele é um não é o único mas é um exemplo é um momento privilegiado do século XVIII você tem então o prazer como aquilo que aciona que produz é um corpo que tem sensorial sensível que é chamado de sensualismo que é movido pelo prazer e quando esse prazer enseja a experiência do prazer que enseja o desejo por objetos então nesse momento a hierarquia muda muda de novo mudou com Hobbes e muda de novo com Kondiak nesse momento o prazer é o que aciona o homem a busca ou o afastamento de objetos que são agradáveis ou desagradáveis caracteriza o desejo e quando a relação se completa você tem então o amor ou o ódio então vejo que houve um reposicionamento da hierarquia dos paixões como Alebranche Hobbes Kondiak então amor estava lá no pódio depois desejo depois prazer bom você vai dizer assim vocês devem estar pensando onde que o Freud entra nisso quer dizer Freud entra já em condições em plenas condições de de tratar o prazer como princípio porque já estava franqueada esse pensamento e justamente ele vai não apenas se valer dessa possibilidade mas vai também transformar dentro dessa agora retomando a proposta de Lebrun ele vai ressignificar na falta de uma expressão melhor mas vamos ficar nisso ele ressignifica esse jogo passional de uma maneira que o princípio do prazer corresponda à fuga da dor e não mais aos pares que essa é a última observação que eu vou fazer dentro desse módulo amor e ódio é um par dominante no começo da modernidade desejo aversão no meio prazer e desprazer com Freud o mecanismo dos estímulos se torna no que ele chamou de arco-reflexo que é a fisiologia da fisiologia da época se torna então o responsável por explicar um aparelho que deseja um repouso esse é o sentido da relação que o homem tem com a qualidade do estímulo o homem não quer estímulos ele quer o repouso então portanto é um aparelho inérbio é um aparelho que visa o escoamento quando a gente for entrar no detalhe na análise do desenvolvimento do conceito eu vou falar um pouco sobre isso é a última parte do material do livro e aí vocês vão entender então o que o Freud traz de novo prazer e desprazer já não são mais um par o prazer está no repouso você não experimenta o prazer e não confundamos prazer aqui com alegria com pequenas satisfações etc a meta a finalidade se é que se pode dizer assim do estímulo do extinto da pulsão como se fosse chamado o tribo é o escoamento é o repouso então é aquilo que acaba arredondando aquilo que o Monzani chamou de prazer negativo então aí você identifica identificando como o Freud construiu como ele lidou com essa herança você vai mostrar as duas coisas a filologia interna do pensamento dele e vai mostrar o que ele traz de novo há um artigo meu na revista Natureza Humana de 2005 onde vocês podem encontrar uma explicação bem mais detalhada sobre sobre esse movimento aí sobre o estatuto do traseiro em Freud bom eu penso que a gente podia então estar encerrando essa abertura e passamos em seguida no próximo módulo eu vou falar então um pouco nessa perspectiva um pouco de Hobbes e Kondiak e depois no terceiro momento voltamos a falar de Freud ok eu acho que a gente podia encerrar aqui então primeiro módulo um abraço a todos